O pai resolveu colocar esse nome no filho, é esse garotinho que se chama Corintienzo Em homenagem ao time do coração, o menino foi registrado assim O que você acha do assunto? O pai é o Leandro, Leandro Soares, pai do garoto Tem inclusive uma tatuagem, você vê ali na cabeça, com o símbolo Olha lá, é um símbolo antigo do Corinthians, né Johnny? É um dos primeiros E aí, ele aparece em várias fotos usando a camisa do timão O bebê, Samuel, também aparece em imagens feitas no estádio O garotinho já está indo no estádio Só que aí surpreendeu quando a pessoa colocou Olha lá, certidão de nascimento, ó Eu até falei, gente, isso não é montagem Aí eu fui ver, já está saindo em tudo quanto é lugar Meu Deus do céu, Corintienzo Samuel de Jesus Soares O que você achou, Lombardi? É assim, o pai é o pai do Corintienzo, ele é o pai, ele faz o que quer Mas eu não concordo, porque... É que você é São Paulino Não é isso não, não A gente via, muitos anos atrás, os pais misturavam o nome de feminino com masculino E registravam E aí, o que que acontece? Acontece que depois as pessoas carregam isso para o resto da vida Não é correto isso, gente Você é corintiano? Fanático? Mas não faz isso com o seu filho Vai lá, talvez é uma homenagem, não sei o que Dá um título para ele do time Faz o que você quiser, menos fazer isso Eu não concordo Ah, mas você não é pai Tudo bem, mas eu não concordo Podia colocar o terceiro ou quarto nome Por exemplo, Samuel... Corintienzo De Oliveira, Corintienzo Isso Aí ficava menos... Agora, eu, por exemplo, sou palmeirense Aí eu estava conversando até num grupo de amigos aqui Se fosse Palmeirenzo, também não ia ficar legal A questão não é o time e tal É a questão de você dar um nome muito diferente para o seu filho E depois ele vai sofrer Porque a molecada é cruel na escola A gente fala hoje muito de bullying É uma loucura Aí o Corintienzo vai sofrer O que ele vai fazer? O menino vai usar o Samuel, com certeza Sem dúvida nenhuma E assim, a criança vai crescer Vai ser adolescente Na sala de aula São Paulino, palmeirense, santista Aí o Corintias perde Uma, duas Esse moleque vai sofrer um bullying incrível Duas coisas me chamam a atenção Primeiro, o rapaz do cartório aceitar Não se deveria mais aceitar Já tem inclusive uma Mas e se o que escreveu tinha corintiano Uma norma Então, pode ter acontecido isso Outra coisa O garoto Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store